Eu não tinha vindo ainda visitar a Thalita, olha, não tinha vindo aqui ainda, menina, que casa bonita, eita, adorei, vou descer, menina, diga aí, dormindo, Théo, dormindo, olha, como é que é o Théo aqui, hein, Carol, que é, mora todo mundo aqui, é, mora todo mundo aqui, o Davi, todo mundo, esse condomínio é gostoso? É gostoso, não é? Uma delícia. Diga, eu não tinha vindo aqui ainda não, ó, não tinha vindo de sua casa não ainda, menina, vamos, mora dentro de condomínio, é a melhor que tem, não é? Tá linda, Thalita, olha, e aí, como é que tá, hein, tudo bem, achei a cara de vocês, Minha sogra já fez bolo de milho, a gente já comprou o cara pra fazer um churrasquinho, esse já tá o cara de mãe, né, cara, meu Deus, e o menino já é a minha cara? A cara não tá combinando, não, de mãe direito, ela é bruxa, é, chega tá grossa, né, com a criança no braço, Oi, como tá grossa, com a criança no braço, pega você, Diego, pra gente ver, vai. É isso, Diego, pede, Diego, você pega bem errado, viu? E aí? Oi, amigo, olha. Não quer outra vida mais, né? Não, amigo. É mesmo, olha, meu Deus, olha, olha, olha o Diego, o Diego é mais maternal que ela. Não, que buzafê foi? Ih, já bebeu riborra de banguela. Eita, meu Deus. E aí, hein, tá, fica a cara do pai, não é? Eu não aprendi de ficar muito, não, ainda não. Ele nasceu a minha cara, o menino passou três dias, virou pai. Você não quer mesmo ficar a cara do pai dele? Não, virou a minha cara, demora. A gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca, calando a boca. Vamos, vamos começar bem, cadê? Me mostra sua casa. Eu conheci nessa casa. Que mudança, hein, tá? Diga aí. Diga aí, minha vida. E eu que comprei um carro, que eu queria ainda do outro. Amém, mulher, porque se é do bem, se é do bem e merece. Isso é fichinha. E eu, principalmente, arrumou um cara bom, né, cara? Você trabalha hoje, não? Que dia é hoje? Hoje, domingo, é? Não, ele falta do trabalho. Ele trabalha, essa é a mão do quê? É, não. Diga isso, não. Senão ele vai ser demitido. Ele é engenheiro, tá? Acabei de chegar. Acabei, acabei, acabei. Ei, a casa é linda, cara. Amigo, bora, vamos conhecer. A piscina tá linda. Eu não tenho a vinda aqui ainda, não. Vocês dois se escolheram juntos, foi? Foi. Na verdade, foi um amigo nosso, né? O Zulente tava procurando casa, porque a gente tem quatro bichos. Aí ia ter um filho. E é mais dois morando. E minha sogra também mora aqui. A sogra de vocês tá morando aqui, é? É ali, ela. É, você se dá bem com ela, gente? É, é, é. Sogra! Obrigado, gostosa. Uma energia boa, igual a energia de vocês, né? Não tem erro, não. Ah, vamos tacar com a criança do meu... Cuidado com a cabeça aí, pro amor... Aqui é a sala. Lindo. Muito bem. Aí em cima é os quartos de vocês, é? É, lá em cima é os quartos. Tudo bom, minha filha? Energia! Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem, princesa? Tudo bem? Mora aqui também? Mora, né? Mora também, né? Aqui é uma sala de jantar. Tá lindo, tá? Aqui é o banheirinho, amigo. É o lavabo, né? É. Sim. Sua mãe já veio aqui ver? Minha mãe já, ela tá chegando agora, dia 25 de novo. Deve estar orgulhosa, não tá não? Aqui também é um quartinho, esse quarto aqui é da minha sogra. Cadê? Me mostra tudo. Tá morando sim, moralmente. Sim. Sim. Muito bem. Minha sogra tá aqui, caminho. Aqui é a cozinha, é? É, aqui é uma cozinha de cozinha. Compacta, né? Cheia de gato, cheia de cachorro, cheia de coisa, né, menina? Também bagunçadinha, mas... Não tem nada não, mulher, é a casa de vocês. É. Lá sai. Vou mostrar pra vocês. Aqui é onde a gente faz as bagunças, né? Ei, Rafa, tá aí, então tá uma boa mãe. Tá ótimo, perfeito. Cadê? Deixa eu perguntar as meninas. É uma boa mãe? Ela fica muito com a criança. Não, pra tirar a criança dela, que é o difícil. Tá bom, vou me machucar. É mesmo? Não, é? Amigo, eu pego o carro. Me conta. Você tem noção que eu pego o carro, vou na esquina e volto, o Teo tá querendo mamar? É a blusa fedor. Você sentiu ali naquele mamar? Eita, que cachorro. Não tem mais, é? Não é que é só um? Meu Deus, tira daqui, gente. Cadê? Ai, ai, segura. Talita, segura, vá. Menino. Bota vocês no pão, viu? Cadê? Vamos ver os quartos. Preto, cuidado com a blusa feia, viu? Rafa tem tocado o violão ainda. Dorei isso aqui. Eu quero umas cordas, uns cabos de aço, né? Rapaz. E vocês casaram mesmo? Tiveram filho e tudo, né? Diga. Era pra ser uma ficadinha. Não é? Oi, amigo, você acredita que com uma semana o rapaz já tá morando comigo? Diga, enfim, vocês são rápidos demais. Olha. Que é o quarto do Teo. É. Partinho do Teo. Olha que gostoso. Lindo, lindo, lindo. Aqui que ele dorme. Sim. Guarda a roupinha dele. Eu tô me ensinando aqueles programas, sabe o que vai... Sabe o dono da emissora que vai lá visitar? Como é que tá vendo os artistas? Entendeu? O que é que mudou na vida deles, né? E realmente é isso, né? Mudou tudo. Diga. Olha, as coisinhas que eu posso comprar pra ele hoje, graças a Deus. Cara, eu fico vendo assim... Passa um filme. Da primeira vez que você chegou lá na Casa da Barra, sabia? Eu não sabia. Meu Deus, escalando. É. Gente... Porque eu sou doida, mas agora eu sou mãe. E do nada se mudou pro Nordeste, né? Foi. Aí eu comecei a namorar ele, casei, do nada. Virou, virou mãe. Virei mãe. Cara, mas parecia que já tava tudo esperando você aqui, né? Você tem essa sensação? Tenho. Não é? Tenho, que era um plano assim de Deus pra minha vida. Que massa. O nome de Deus. Massa, você merece demais ser feliz. Olha. Boa, amigo, obrigada. É o cantinho de paz da casa. É, o cantinho de paz. Não, chega, dá pra sentir a vibe boa, né, cara? É. Aqui a gente vai colocar uma rede. Aqui é a varandinha do Theo, ó. Aqui vai ser uma rede pra gente balançar com o Theozinho. Dá pra ver piscina, dá pra ver tudo, né? É, dá pra ver tudo aqui. E o nosso quarto é lá. Eu amei esse papel de parede. Achei diferente, sabia? Você gostou? Achei. Lindo, né? Achei. Bem diferente. Quando as pessoas... Não, e assim, desde a vila, né? Veio tantas pessoas que tiveram... Quando o país abraça, como foi o seu caso, né, Thalita? Você sente que as pessoas amam e torcem e estão ali junto, né? São tios e avós e amigos mesmo, de coração mesmo. Por isso que eu digo, tanta gente querendo participar da Casa da Barra. E você, que é uma das pessoas que foi uma das artísticas que passou por lá. Eu digo, gente, tem que levar aquilo dali como algo que é transformação de vida, né? Quem for achando que é só quem se agarra... Tem que agarrar. É. Entendeu? E aí eu tô nessa... Vai começar a nova temporada, dia 27. Eu vou até lá qualquer dia, só pra todo mundo conhecer. Um diazinho, né? Como foi a Emre, levou o Miguelzinho. Tá lindo esse quarto. Você gostou, amigo. Eu amei. Cadê? Esse é o nosso escritório. Sim. Essa me ajuda aqui. Esse é o nosso escritório. Nosso banheirinho de escritório. Ah, exatamente. Aqui a gente resolve nossas coisas, tá? Sim. A gente vai trabalhar mais aqui, rapaz. Trabalha aqui. É. Joga videogamezinho, tipo... Joga videogame. É lugar de paz também. Aí o quê? Banheiro também? Não, aqui é uma varanda. Tem muitas varandas, não tem? Que dá acesso a o... Aqui sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um telão. Sim. Pra ver o pôr do sol. Colocar umas... Uma cadeirinha. Cadeira, uma... Sim, uma área de convivência, né? É. Adorei essa visão desse telhado aqui, bonito. Não, pior que eu gostei. Você acredita? Isso é meio estranho. Eu gostei disso aqui. Fica meio americano. Eu não gostei. Não, de verdade. Eu amei mesmo, sabia? Você amou, foi? Amei. Olha no vídeo, pra você entender só. Ó, olha essa visão. Combinou, não foi? É. Vocês queriam tapar isso aqui, é? Não, não. É, não. É, não. É que não. A gente tá vendo... A gente tá toda vermelha, Thalita. Eu tô, tô feliz. Você fica nervosa, né? Eu tô... Eu tô feliz. Olha, ela não consegue mentir, não consegue ficar nervosa. Eu não sei fazer nada. Ela transparece... Todas as reações dela ficam assim. Quando eu tô muito feliz, quando eu tô muito nervosa, quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô triste, eu fico tudo vermelho. Mas hoje eu tô feliz. Aqui é o quarto, né? Aqui é o nosso quarto. Olha que delícia, gente. A casa de vocês, é a cara de vocês. Eu pensei que era um quadro, mas não. É a mangueira mesmo do outro lado, né? É a mangueira do outro lado. Amigo, e ali aparece macaquinho, calango, parece tudo isso. Cara, a cara de vocês, ó. Aqui é o nosso armário. Aqui é a nossa bagunça. Olha que delícia. Gostoso, viu? Não tem nada não, Rafa. Tá tranquilo. Olha. Tá lindo, cara. Olha que é uma delícia. E você abre aqui e ventila tão gostoso aqui. Liga. Achei uma vibe sua casa. Escolheu muito bem, sabia? Muita cara de vocês. Muito, pô. Parece que tem que vir mais aqui e aproveitar aqui. Eu venho. Eu preciso fazer mais essas visitas, principalmente as pessoas que eu gosto. E sem falar que o Telzinho, agora, você faz parte da nossa família. Eu tava lá no nascimento, né, gente? É. Nós estávamos lá, né, gente? Vimos da C, né? Você viu, nasceu o Telzinho. Então são muitos tios, né? São. Vamos aproveitar um pouquinho lá. Daqui a pouco eu volto a gravar. Foi bom ter vindo aqui e mostrei pra eles que sonhos são possíveis. Quando o coração... Quando se realiza. Quando o coração é bom, as coisas sempre acontecem, né? E aí tudo muda, né? Não é só uma casa, não. É uma família, né? É uma família. Mais uma família. Mais uma história. E que inspiram outras histórias. A melhor coisa foi que eu tô conseguindo mudar a vida da minha família lá de Londrina. Porque minha mãe sempre criou a gente. Pra crescer, sabe? Minha mãe sempre sofreu muito, mas ela sempre criou a gente pra crescer. Meu pai é borracheiro. Minha mãe vendia tapu air. Minha mãe vendia meia na escola. E me buscava na escola. Pra comprar essas coisinhas, né? Sim. E aí hoje eu dá... Mãe, tô. Cinco mil na sua conta hoje. Mãe, tô. Dez mil na sua conta hoje. Vai fazer compra, mãe. Vai fazer suas coisas. Mas você sabe que é o único mandamento... Eu não entendo muito da Bíblia, porque eu nunca li toda. Não vou mentir pra vocês. Mas tipo assim, sabe que é o único mandamento que tem promessa e honrar pai e mãe, né? É um rapaz e mãe. Então quando você faz isso aí, né? E é um adeus sobre todas as coisas, que é o principal. Mas esse aí de honrar pai e mãe, minha filha. Então não tem erro não. Entendeu? Muito bem. Eu tô bem orgulhoso e feliz com você. Obrigado. Essa sensação quando o bebê segura no seu dedo é uma das melhores que tem, sabia? Não é? Tipo assim, você fica... Aí você deixa. Né? Olha. Ela fixou em você. Sua mãe tem a blusa mais feia do mundo. Não, mas diga aí que sensação, né? Quando a criança segura no seu dedo. Eu acho que é a melhor sensação do mundo. É sensação de proteção. Lucas nasceu pra ser mãe, olha. Oxe, que é a mãe. Ah, eu vou ficar um pouco aqui com ela, ó. Minha amiga, muito obrigado. Quer soltar mais não, viu? Quer soltar mais não? Ah, vamos levar ele. Vamos levar. Já estão prontos, já. Não é? Gente do céu. E a gente quer um casal, sabia? Olha aí, olha aí, ó. Não é, gente, demais o casal. Começar com uma pessoa assim, né? Saber se a gente vai se dar bem, entendeu? Saber se vai bater a vibe. Primeiro você quer um menino... Ah, isso aqui bateu a vibe. Poderia ser ela, ó. Aí quando vier o meu filho, a gente não vai se dar. Vou se entender. Primeiro eu quero um menino, e você? Ah, eu quero uma menina, eu acho. Então tem que ser o outro. Tem que ter um casal? É. É, quer ter um filho comigo, esse cara. Eu vou ver se eu posso gerar agora, já. Olha os bochechas, Lucas. Brum, brum. Era que os olhos verdes, né? Preto, olha aí. Ele é da sua cor. A Helena e ele é da minha cor. Vamos levar sim. Vamos lá, Pio. Quer ser pai, né? Pio, acho que tá chegando lá. Acho não. Pô, sim, mano. Nem a mamãe. Ô, Rafa, e como é que tá a Thalita? Até o puerpério dessa menina foi ao contrário. Eu tenho muito medo do puerpério. Geralmente, o puerpério é a mulher que fica mais... O por quê? O puerpério. O que é isso? É o pós-parto. O pós-parto. É? Mais de cinco dias, velho. Eu achei que ela fosse ficar muito estressada. Não, e achei que ela ia querer que eu ficasse longe, mas não. Ela quer que eu fique tão perto, que ela se estressa quando eu vou pra academia. É mesmo, na verdade. É tão brude. Ninguém sabe. Minha sogra era pra eu estar brincando com ela. Ela não está na tela. Eu amo ela perto. Mas você acha que é o quê? Medo de ficar sozinho com o Théo e... Eu não sei. Acho que é uma família que eu sei lá... Você gosta de ver a imagem da família, né? É. Por perto. Muito bem. Irmão, eu pensei que você ia ficar estressada. Ninguém pode falar assim, o Théo é tal coisa. Que eu já não me brinco. Então, o menino, ele chamou o Théo de cabeça. Eu não fiquei sem falar com ele. Ele é cabeça normal. Olha também na cabeça do menino. Ela fez, rapaz, você tá ficando doido, é? Pô, tá vermelha. Tá ficando doido. Tem que ter que ter a cabeça normal. Tá ficando doido. Tá ficando doido? Você gravou não, hein? Não, você gravou não. Deixa eu olhar na mão pra pegar ele. Olha, acordou, acordou. Acordou. Ei, a cara do pai, Thalita. A cara do pai. Mas ele não nasceu a minha cara? Depois de dois dias foi a cara do pai. Menina, a cara ninguém diz que não é o do Rafael, não. Ninguém diz, olha. Dê oi do seu tio. Fala oi, Thio Carlinhos. Fico olhando tudo, né, irmão? Olha aqui. Só tem um mês, né, Thalita? Só um mês. É, que foi na última casa, né? Foi, na última casa. Olha o sonor. Meu Deus. É a cara do pai mesmo, sem nada, meu. Meu Deus. Tem que ver com o olho clarinho? Não, vai ficar bem o olho dele, porque tá clareando.